Boa tarde, senhoras e senhores. Solicitamos a todos que, por gentileza, desliguem seus celulares ou os mantenham no modo silencioso. Muito obrigado. Vamos dar início ao painel, os impactos das novas tecnologias de manufatura. Convidamos ao palco o coordenador deste painel e vice-presidente da FIRJAN, Carlos Mariani Bittencourt. O diretor do Fraunhofer Center for Manufacturing Innovation, André Charon. Como debatedores, convidamos o diretor de Engenharia de Manufatura da Embraer, Francisco Neto. O diretor-geral da área de fabricação da GE na América Latina, Ricardo Monico. E como moderador, o jornalista Sidney Rezende. No dia 25 de maio, celebra-se o Dia Nacional da Indústria. O sistema FIRJAN comemora esta importante data com o evento Futuro da Indústria, Indústria do Futuro. O evento aborda dois temas de real relevância para o processo industrial fluminense nos próximos anos. A revolução da manufatura digital e o impacto do shale gas na ocasião serão apresentadas questões fundamentais para a competitividade da indústria nacional. O futuro da indústria, indústria do futuro, conta ainda com uma exposição inédita sobre manufatura digital, que promove uma revolução tecnológica no processo produtivo das indústrias. Esta exposição está sendo realizada no quarto andar deste edifício. Para abrir o evento, ouviremos o coordenador deste painel e vice-presidente da FIRJAN, Carlos Mariani Pittencourt. Muito boa tarde a todos. Eu fui apresentado já, sou Carlos Mariani Pittencourt, primeiro vice-presidente da FIRJAN, para aqueles que não frequentam a FIRJAN diariamente, como muitos aqui estão vendo. E me coube fazer a abertura dessa sessão de hoje, que nós, aqui na FIRJAN, a qualificamos como da maior importância em relação ao tema do dia, o futuro da indústria, a indústria do futuro. É esta grande preocupação daqueles que dirigem a FIRJAN hoje, daqueles que estão envolvidos com a FIRJAN hoje, daqueles que trabalham na FIRJAN hoje, é de ter, criar, estimular uma participação realmente diferenciada das empresas associadas à FIRJAN, das escolas associadas sob a condução da FIRJAN, a presença das nossas descobertas e aprimoramentos feitos na área de aprendizado e na área de pesquisa para criação de equipamentos de última geração. e temos certeza que essa haverá, haveremos de ter hoje aqui uma contribuição importante para benefício desse auditório tão seleto que nós temos hoje. E eu tenho aqui uma saudação formal, e vou lê-la, em que dizemos que é com muita satisfação que o sistema FIRJAN recebe todos os presentes para o painel os impactos das novas tecnologias de manufatura. Eu agradeço a presença de todos, em especial de Francisco Neto, diretor de engenharia de manufatura de Embraer, Ricardo Mônico, diretor-geral da área de fabricação do GE na América Latina, e o nosso convidado especial, Dr. Andrew Charon, diretor do Fraunhofer Center for Manufacturing Innovation e professor de Manufacturing Engineering da Boston University. Eu aproveito a citação para dizer que, lembrar a nós todos aqui, que hoje existe uma íntima relação entre o Fraunhofer Institute e o Sistema S no Brasil, seja através da Confederação Nacional da Indústria, seja através das federações mais, eu não diria mais avançadas do que as outras, mas citaria nominalmente aqui, nós da FIRJAN, a FIESP e a FIENG. O Fraunhofer Institute passou a ser uma espécie de modelo, da modernização da educação e criatividade das pessoas e das entidades envolvidas no avanço tecnológico. É uma entidade realmente fora do comum, é uma entidade alemã. O Dr. Charon, ele está nos Estados Unidos, mas eu creio que ele vai à Alemanha. Dr. Charon, você vai para a Alemanha toda semana? Não toda semana, mas toda três meses. Todas três meses. E nós somos, no sistema, muito ligados hoje, a buscar a educação dual alemã. É muito difícil imaginar que isso pode ser feito, mas aqui eu dou a prova da Dra. Marilene, o que tem sido feito é um excepcional. Nos anima a acreditar que nós estamos absolutamente no caminho certo, tendo esse relacionamento com o Fraunhofer Institute. A oportunidade de realizar eventos como este, em que as perspectivas e novas tecnologias para a indústria nacional são a essência dos debates, realmente me gratifica e estimula, como vice-presidente do Sistema Firjan. O Sistema Firjan acredita que desses debates sairão caminhos para que nossas indústrias se tornem cada vez mais inovadoras. Nosso objetivo hoje é que possamos refletir sobre a revolução tecnológica em curso e as oportunidades que surgem a partir desse cenário. A verdade é que a tecnologia digital já vem transformando as fábricas há algumas décadas. A novidade é que as inovações, antes restritas a etapas específicas, disseminaram-se por todo o processo, inclusive em seu gerenciamento. O mundo hoje fala 3D. São scanners, simuladores, impressoras, entre outras tecnologias. O Sistema Firjan quer aproveitar essa transição para o novo mundo para acentuar sua parceria com a indústria. Por isso, nossas unidades já vêm se preparando para qualificar o trabalhador do futuro. Nosso Centro de Tecnologia Senai, Automação e Simulação em Benfica, é a referência no treinamento profissional em ambientes virtuais. Investiremos 10 milhões de reais na criação do Instituto Senai de Inovação, focado em sistemas virtuais de produção. Reconhecemos o design como ferramenta de inovação e de migração para este novo mundo. Nesse sentido, criamos parcerias e editais para financiamento de projetos em design. Na Casa da Firjan da Indústria Criativa, que está em construção, teremos um laboratório dedicado a design de produto. Com essas palavras iniciais, eu vou aqui simplesmente agradecer a presença dos representantes da Embraer, Francisco Neto, e Ricardo Mônico da GE, além do Dr. Sharon, que são duas empresas de linha de frente nisso que nós vamos tratar aqui. E faço aqui a minha homenagem ao Dr. Marcelo, que é um petropolitano que hoje gerencia, dirige a GE Sul-Americana. Então, é uma demonstração, mais uma demonstração da competência, da capacidade de nossas empresas enfrentarem o mercado internacional. A outra é mais do que conhecida, que é a Embraer, não precisa de nenhuma referência, mas há o crescimento, uma movimentação, a dedicação da GE a este novo mercado, a essas novas atividades, a perfuração de postos offshore, toda essa tecnologia que está sendo implantada e desenvolvida no centro de pesquisas, hoje, parte do complexo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos dá muito ânimo a acreditar que nós estamos no caminho certo. Muito obrigado e eu passo a palavra Sidney Rezende, por favor. É muito melhor o locutor do que eu e a Suma. Convidamos o diretor do Fraunhofer Center for Manufacturing Innovation, André Charon, para a sua apresentação. Estou feliz, estou estando no Rio de Janeiro. Did I say that correctly? Close enough. Okay, well, thank you very much. I'm happy to be here. And, you know, I often get asked to speak about the future of manufacturing, but the truth is that I cannot predict the future. If I could predict the future, I would play the stock market, I would invest in the stock market, not work in manufacturing. So, I don't know precisely what future manufacturing will be like, but I do know for sure two things about future manufacturing. Okay? Number one, I know that manufacturing in the future will be highly competitive. And number two, I know that manufacturers will have to be highly efficient in order to survive. Okay? Now, if indeed it is true that efficiency will be the key to manufacturing in the future, then we can work backwards and determine, okay, what are the enabling technologies that will make manufacturers more efficient? And then we can begin to paint a real picture of what future manufacturing will be like, instead of just, you know, throwing out words, because none of us can predict the future. Okay? So, why am I so convinced that these two points about manufacturing are true? Well, let's take the first one. Why will manufacturing be highly competitive in the future? Well, it's because industrialized countries are reclaiming manufacturing. For the last 20 years or so, countries like England, the United States, they gave up on manufacturing. In fact, they said, let others do the manufacturing, and we'll just do the innovation. And economists were telling us there's nothing special about manufacturing. We should be the innovators that create new markets and let other countries do the manufacturing. Well, in the last year or two, it has become evident you cannot really separate innovation from manufacturing. And in fact, here is a quote from a report to the president, President Obama of the United States, that was written by his science advisors. So, it says, it is increasingly apparent that technology innovation is closely tied to manufacturing knowledge. We cannot remain the world's engine of innovation without manufacturing activity. And this got all the political chain, all the way up to the president in the United States, in Europe, very concerned. Okay. Here are some other voices from the outside. The CEO of Siemens. Innovations in production technology are the basis for sustainable growth and competitiveness of high-wage countries. Director of the Institute for Global Economics in Hamburg. You know, increased efficiency, success to mega markets. So, as a consequence, what's happening is that countries like England are now trying to lessen their dependence on their financial sector, which has been so strong, and actually are creating a number of advanced manufacturing research centers in order to try to regain manufacturing. The United States is looking to reassure its manufacturing, bring it back from primarily Asia. And, in fact, the Obama administration announced the creation of a national network of manufacturing institutes, NNMIs, and he made $1 billion available towards this goal of creating these institutes in order to bring back manufacturing. But, at the same time, countries like China and other Asian countries are not just sitting doing nothing. They are trying to move up the food chain. Okay. So, you have these industrialized countries that are reclaiming manufacturing. They want to compete. You have countries in Asia that want to move up the food chain. So, it's going to be a very fierce, competitive environment. So, that's how I'm sure that competition will be much, much tougher in the future. Now, why will manufacturers have to be highly efficient in that environment? because the global playing field of the future will be level. Over time, labor rates will equalize, cost of capital will equalize, more uniform tax policies will be put in place, and more uniform sustainable industrial policies will be put in place. So, in a level playing field, efficiency is going to be the differentiator. Those manufacturers that continue to rely on labor costs and regional policies to compete are not going to be able to do so in the future. So, efficiency is going to be the key. That's one thing I'm convinced of. I don't have to, you know, be able to predict the future. I just know for sure that efficiency is going to be the key differentiator. So, again, if we know that efficiency is going to be the key differentiator, we can work backwards and see what are the technologies that will enable that. So, enterprise efficiency is comprised of a number of things. For example, organizational efficiency, labor efficiency, process efficiency, energy efficiency, and capital efficiency. Now, if you have increased organizational efficiency, that can enable you to have a more rapid market response. You can be more productive, and you can have shorter cycle times. The same thing is true for labor efficiency and process efficiency. Now, energy efficiency is also getting a lot of attention these days. If you're energy efficient, it leads to more sustainability, and it leaves money to invest in R&D, which is always a good thing. And same thing with capital efficiency. If you have to invest less in capital equipment, you have more money left to invest in R&D, and therefore, you become more sustainable. And then, of course, all of these lead to lower costs, superior quality, higher agility, and, in the end, competitive advantage. If we look at what technologies enable these different efficiencies, then, again, we can start to paint the picture of the future. Now, in this talk, I'm going to concentrate mostly on labor efficiency, process efficiency, and capital efficiency. I'll say a few words about energy efficiency, but mostly on those three areas. So, getting to the meat of it, these are some technologies that I think are going to be key technologies that enable process efficiency. Number one, laser processing. Laser processing is a very important technology. It is used today, and it is going to be used more and more in the future because it makes processes much more efficient. Of course, there's additive manufacturing, what people call 3D printing or digital manufacturing. That's going to be one of them. Roll-to-roll manufacturing is going to be a very important technology because it turns batch processes into continuous processes. And, of course, new materials, such as nanomaterials, composite materials, are going to enable completely new processes. Labor efficiency. Flexible automation is going to be a technology that is more and more used. Smart manual assist tools are going to use smart manual assist tools are going to make the labor more efficient. Education and training, super important. And things like machining directly from solid models with no drawings. Right now, when we design and build a machine, we have a few hundred drawings that our engineers need to make in order to send to the machine shop. That takes a lot of time on the engineering labor. There are already machine shops out there that we can send a 3D model, and they can machine the parts. I'm not talking about additive manufacturing or 3D printing. I'm talking about conventional machining. But we don't need to give them part drawings. We just send them a model, and they make all the parts for us. That is a very, very high increase in efficiency. And then in terms of capital efficiency, more affordable, flexible automation and reconfigurable fixtures. And, of course, the goal is fixtureless manufacturing because then you don't have to invest as much in capital equipment. You can reuse your capital equipment. Okay? So what I'm going to do in this talk is give you examples of these technologies that we worked with clients at Fraunhofer, which I'll talk about in a second, and we developed to make our clients' processes more efficient. So from this point on, it's going to be concrete examples of how these technologies can make processes more efficient. Okay, so Fraunhofer, in case you're not familiar with it, it's Europe's largest R&D organization, about $2 billion a year in R&D spending. And it's comprised of some 50 institutes, mostly in Germany but some in the United States and a couple around the world. But each one of these institutes specializes in a different area, different market segment, different core competence, et cetera. So there are Fraunhofer institutes, for example, that specialize in lasers. There's Fraunhofer institutes that specialize in IT. There's institutes that specialize in biotech. You name it, there's probably a Fraunhofer institute that specializes in that area. In fact, most people don't know this, but Fraunhofer invented MP3. So every time that you buy an iPhone or an MP3 device, Fraunhofer gets a few pennies, a few cents in royalty, which adds up to, as you can imagine, quite a lot of money. So the way Fraunhofer works, basically, is that it bridges the gap between academia and industry. So the research part of the R&D cycle is usually done in universities. The manufacturing and refinement is done in industry. Fraunhofer concentrates on the technology development and scale-up. So taking this innovative research that takes place in the universities, but taking it to the point where it's a real useful technology that can be delivered to industry. And our particular center in Boston that is affiliated with Boston University specializes in next-generation automation systems and instruments. And we target a few areas. We target photonics markets, semiconductor, biotechnology, and custom industrial manufacturing. So that's what my particular center that I run in Boston specializes in. And we're part of the Fraunhofer Institute for Production Technology in Aachen, Germany. And that institute specializes in process technology, production machines, quality and metrology, as well as technology management. So let's jump into the first technology. I mentioned that laser processing is going to be a very important technology that will enable higher efficiency. Well, laser processing is used in many applications, from cutting to welding, drilling, you know, soldering, bonding. And it can work with a variety of materials, you know, metals, plastics, composites, et cetera. But the nice thing about laser processing is that it makes the process much more efficient. It eliminates cutting dyes, for example, so you don't have wear that you don't need to clean. It's programmable and it's reconfigurable, so you don't need to have as many fixtures for different parts. It's non-contact, so there is no cross-contamination. And it's a much cleaner process. So let me give you some examples. Here is an example that we worked on with a company, a consumer products company, that needed to put small labels into mold cavities on a wheel. So these little labels needed to go into these cavities on a wheel. Now, the labels come on a roll, so they need to be cut into individual little labels and placed into the molds. Now, the company was using conventional dyes that cut those labels, the rolls into labels, and that was highly inefficient. It needed a lot of cleaning. It had maintenance issues. They had registration problems. So we looked at implementing laser cutting into this process because now you can coordinate the laser cutting with the actual speed of the wheel, and you can cut those labels on the fly as the roll is going by. And here's a little video that shows you that. So you see as the wheel's going by, the laser just cuts the labels from the roll on the left, but you see they're on the right, and they just fall in. But that was slow motion. This is actually the real process. So it's cutting them at 2,500 parts per minute or faster, okay? So we went from a dye system that needed all sorts of maintenance and they had registration problems, et cetera, to a much more efficient process now where it's all programmable. You can change the size of the labels that you want to cut, the geometry, et cetera. It works beautifully, highly efficient, made the process much more efficient. Here's an example, making solar cells, solar wafers. So this was a company that was making solar wafers, and what they did was they were growing these silicon tubes that are about three meters in height, okay? So it was a batch process. They were growing these three-meter-tall tubes, putting them in a big warehouse, and subsequently taking them to cut individual wafers from the sides, okay? So that was a very inefficient batch process. They wanted to turn it into a continuous process. So we worked with them to develop a system where you're continuously growing the tube. You never cut it, but while you're growing the tube using laser cutting, you cut out wafers from the side. So as the tube is actually growing, you're cutting out wafers, and you're stacking them and feeding them. So we went from a batch process to a continuous process where you put silicon melt in and wafers come out. Again, a much more efficient process. Okay, you can use lasers and laser-assisted machining to make the process more efficient. So the idea here is that you have a laser beam right in front of the milling tool, okay? So that reduces the tensile strength of the workpiece material, and it reduces the cutting forces, the tool wear. It increases your tool life, and it lets you machine materials, brittle materials, that normally you could not machine, like ceramics, silicon nitride. Okay, so now the laser can heat the material up above the glass transition temperature, so that when the milling tool gets there, it can cut through it. Okay, so this is much more efficient than grinding or lapping, for example. So again, increase in efficiency. So you can see how laser processing can really increase efficiency in a whole number of applications. Here's another one. When you turn, when you put low-carbon steel on a lathe and you turn it, you get this big mess of chips. The chips don't cut. You get one long chip. And that's very dangerous because the operator has to come and remove that chip because it jams the machine. And also, it prevents you from being able to automate the process because you need constant operator attention to basically remove this big mess, you know, this big chip. So we developed a system based on laser slitting where we pre-slit with the laser the material and then able to turn it and actually get the chips to break instead of accumulating to one long chip. So this is the original process. You can see how the chip is just building up and soon it's going to jam the machine. Okay, so that's the original process. And now you see the process that we developed using laser cutting. The laser is going to put a little slit in the steel. And now when you turn it, you get these beautiful little chips that fly off that you can vacuum. And now you can automate the process. So once again, making the process more efficient. And the last example on laser processing is in the area of turbine blade tip repair. Okay, so there you have a whole process chain where these turbine blades, they experience a great deal of load. So the tips can get damaged. So we have a system where using lasers, we can actually digitize the blade, similar in a way to some of the examples that you saw in the exhibition. And then using machining, you can prepare the blade for laser deposition. And then using additive manufacturing, you can put back the material on the tip that was damaged. And then finally, using machining again, you can post-machine it to give it the right surface finish. Okay, so here's a short video that shows that process working. Blades are exposed to high loads. These do not pass over to the components without a trace. Regular maintenance, exchange, and repair of the high-quality component parts place the highest demands upon the precision, speed, and safety of the repair processes. Terpro reacts to these requirements by offering an integrated process chain and a thorough development of the needed individual technologies for repairs, for example, of gas turbine blades. The heart of the process is a software platform which centralizes a consistent CAX planning for all of the technological processes. This way, every individual process can be linked to the result of its predecessor faultlessly. In the first step, the blade is digitized. Based on the measured data, the damage sectors are removed by milling. The missing material is applied again through the process of laser metal deposition. Metal powder is applied into the focus of a laser beam, melted and bound with the base material. In addition to restoring the geometry, the welding process has to meet all required material characteristics for the official approval. The process begins with the push of a button. This increases the process stability. The basis for this is created by the newly developed clamping design which positions the blades individually in perfect repetition. Subsequently, a tool-integrated laser sensor scans the blades again along five axes. This saves valuable time and enhances the quality of the measurements. The precise data serve the final adaptive milling process. In a software module, the process planning occurs automatically and is adapted to the individual welding geometry. This shortens the overall process chain immensely. Thanks to the continued development of the individual technologies and the software solutions, Turpro can repair turbine blades faster, thereby saving material and thus work more cost-efficiently than it has been possible before. So this is a nice example of combining laser processing with additive manufacturing. Which brings us to additive manufacturing, which everyone is talking about these days. Some people refer to it as digital manufacturing, 3D printing, rapid prototyping. You can call it different things, but basically it works by manufacturing the part layer by layer as seen in that little diagram in case you're not familiar with the process. So the idea is that you build up the part one layer at a time by fabricating the proper technology in that particular layer and then building on the part one layer after another layer, sort of like making a layer cake. And most people are familiar with these technologies these days. They've actually been around for quite a while. Now, this technology has been identified by the World Economic Forum as one of the 10 most promising technologies. So you pick up the Wall Street Journal, you pick up the London Financial Times. They all talk about additive manufacturing and digital manufacturing and how it's going to change the world and revolutionize manufacturing. Now, additive manufacturing, or if you want to call it digital manufacturing or 3D printing, has a lot of advantages for CERN. You know, for example, it's fixture-less. You don't need fixtures. It's true CAD-CAM. You go from a digital design to the actual manufacturer. You can make intricate 3D geometries with internal features that you could not make with any other type of production system. You don't waste materials. You don't need special tooling. And in theory, you don't need a shop infrastructure. Okay? But, you have to understand, despite all the attention that this technology is getting, it is just one tool within the toolbox that is going to change manufacturing. Okay? Digital manufacturing or additive manufacturing in itself is not going to revolutionize manufacturing. Digital manufacturing or additive manufacturing as one tool within a toolbox of other technologies, like laser processing, like other technologies that we'll talk about, together, they are transforming manufacturing. but there are certain limitations to additive technologies. It's not the answer to everything. So, for example, it is slow. It has poor dimensional accuracy, poor surface finish. It often requires post-machining. Materials, limitations. You can only work with certain materials. And usually, the part you produce is not as strong because it doesn't have as high a density. it's porous because you're making it one layer at a time. So, it has limitations as well. It is not, you know, the answer to everything. But at the same time, it has many advantages. And in certain applications, it can be quite an efficient solution. So, there are actually a number of different technologies that people refer to as 3D printing these days or additive manufacturing. There's stereolithography that works with ultraviolet curable polymer resin. There's selective laser centering where you basically fuse together metal or ceramic powders with the laser to create the geometry within that cross-section. There's the original 3D printing which involved basically dispense, selectively dispensing a binder to attach small particles of powder and then you would fire that part in the oven if it was ceramic, for example. And then there's fused deposition modeling where you're basically extruding a bead of hot plastic in the geometry that you're interested in within that layer. Now, over time, what happened is that 3D printing became a generic term to cover all of these technologies, sort of like Frigidaire. or when you say, you know, I googled that, even though you may have been using Yahoo or Bing or whatever search engine, you know, you say, I googled it. Same with 3D printing. So these days when people refer to 3D printing, they refer to all these additive manufacturing technologies. So it's just important to make that distinction because there's a lot of confusion that sometimes arises. Okay? So let me give you some examples where additive manufacturing can actually be quite useful. So here's an area that in the biotech space, so actually 3D printing of biological materials. The ultimate goal is to be able to 3D print an organ. Now, of course, that's many, many years into the future. But in the meantime, we're quite close to being able to 3D print human tissue, blood vessels, and other simple biological structures. Now, this is actually much more complicated than additive manufacturing or 3D printing and manufacturing because here you also need to keep the cells alive. You don't just put the material in the right place, but you need to make sure that the cells that you're depositing don't die. So you have to keep some of the materials cool, some of the materials hot, et cetera. And here's a little example making a structure with this printer that we developed. So right now, it's dispensing, it's actually printing a hydrogel, pleuronic. And it'll speed up in just one second. There we go. So the challenge here is not only to place the material in the structure that you're trying to make, sort of in a diamond shape in this case, this is just a demonstration, but also to keep the cells alive, as I mentioned, because if you kill the cells, it's not going to do you any good. So you can see how it's building up the part, layer by layer, and that's basically how all the additive manufacturing technologies work. Now, another area where additive manufacturing is actually making an impact already, you know, not on a large scale yet, but certainly starting to make an impact is in the aircraft industry and the turbine industry. So it turns out that additive manufacturing is used to, in a number of ways, in the aircraft industry. It's for manufacturing molds, layer by layer, which can then be used to make the actual components. It's for manufacturing the cores that go into molds, blade repair, as I showed you before. And it's actually used by some companies for the manufacture already of the non-power drive components of jet engines and turbines. Okay? So it's not used yet to my knowledge in the power drive side because it's not certified and there's issues with the strength, but in the non-power drive side, it's already used. And let me give you some nice examples there. So this is a selective laser melting process, which is similar to SLA, selective laser cinerate, for actually making the stator of a turbine. gas turbines exist in every size. In Arkham, their manufacture and operation are checked and optimised using a micro gas turbine. The CAX Technologies Department at the Fraunhofer IPT, along with five institutes, placed the dimensioning, construction, and assembly of such turbines on the test bench. Particular focus has been placed on optimising automated and highly precise production processes, such as high-speed milling or additive manufacturing processes. A basic element of a turbine is a ring of fixed blades, the so-called stator. It ensures that the air flows encounter the rotor optimally. With very small turbines, it's often difficult to produce the stator and rotor with conventional processes. In the cluster of Innovation Turner Pro, this problem is solved by utilising additive manufacturing processes. All the data required are transferred from a central position to the working machines. This guarantees optimal control of quality and speed over all working steps, even if there are only a few. Selective Laser Melting, SLM for short, is the name of the technology that allows Turner Pro to produce components with practically any geometry in one working step. The software of the SLM machine slices the CAD data of the component in very thin layers, which are built upon each other in steps. The complete component is created layer for layer directly from a powder bed. The components produced in this way can only be distinguished from the results of conventional machine parts by the achieved surface quality. Once the SLM components have been finished, they can be used. So in this rapid product, in this additive manufacturing technologies, you actually, as you saw, you spread an entire layer of powder and then you selectively melt using a laser the cross-section that you want. And then you put another layer of powder and you build up your part. Nice thing about these types of technologies is that you leave the powder in there until the very end, so it acts as a support bed for enabling you to build all sorts of overhangs and internal structures that you cannot really produce with other technologies. The problem is that these parts at this point are 80% of strength, so they're not quite at 100% of strength, but they're very closely, very quickly getting there. Okay, and then here's another example of actually building entire blades using additive manufacturing. and this is using selective laser deposition. Using laser metal deposition, the Terpro engineers can build a compressor blade from nothing in the truest sense of the word. The basis for this is a computer-supported planning of the CAX process chain, which accompanies all the required knowledge. I don't know what happened to the audio, but you can see you're actually building the blades directly on the hub, one layer at a time using additive manufacturing. This is up to 40 times faster than it's been possible to date. The finished blades are measured with a laser sensor in five axes. A CAX module is used to evaluate the measurements to each part individually. This way, the varying residual material is automatically identified and serves as a basis for the planning of the subsequent milling process to produce the nominal contour. Only one tool change later, the machine receives the specific NC data and gets to work. Step by step, the end product is generated. Products manufactured this way consume a minimum of material and can be produced by far more quickly compared to conventional processes. All the technological processes involved are networked via the CAX system, ideally and thus precisely adjusted to each other. So, yet another example of making the process more efficient using additive manufacturing. Okay. So, now we move on to flexible automation. Now, flexible automation is great because it really increases process efficiency. It achieves higher performance, higher quality, higher yield, faster change over time, shorter cycle times and it enables customization which of course is also going to be something that is more and more common in the future. In addition, it provides, it increases labor efficiency because it requires lower labor resources for mundane tasks. It frees up the labor for more difficult tasks and that gives you a more motivated labor force. And finally, it increases your capital efficiency because it's reusable. It's reprogrammable so you don't have to invest in capital equipment for every type of part. You can actually reuse some of these machines because they're programmable, right? They're flexible. So, flexible automation is, and especially affordable flexible automation, I think is going to be more and more common in the future. and we developed a whole bunch of different types of flexible automation machines for various industries from pharmaceutical companies, sort of biological instruments for pharmaceutical companies to machines for making fiber optic gyroscopes for the aircraft industry to milling processes, automated milling processes for the automotive industry, fuel cell production. So, it's an area where there's lots of impact that you can have with these types of machines. And let me just give you a couple of examples in flexible automation. So, this is a process for making vaccines from tobacco plants. It's a process that one of our sister, Fraunhofer Institutes, developed. and the idea is that you basically plant some tobacco seeds, you let them grow for a while, you inject the biological vector into the plant which instructs it to produce certain proteins and antibodies that can be harvested to make vaccines. You then grow them some more after you inject the vector and then you can harvest and purify the protein into vaccines. So, our sister institute developed this process and they showed that in the laboratory you can make a few milligrams of vaccine. But the government came and they said this is great but it's really useless because if we have a national pandemic like the H1N1, you know, the swine flu pandemic of a couple of years ago or a biological terrorist attack, what are we going to do with a few milligrams of vaccine? We need to be able to scale up this process efficiently to make millions of doses of vaccines. So, they gave us a bunch of money so we can develop the system and what we did was we turned what is really a farming process, growing plants, into an industrial process that you can automate. So, instead of growing the plants in soil, we grow them on trays hydroponically. We develop robots that move these trays around from station to station. we automated the actual seeding of the tobacco plants, the growth with special growth modules that have the right lighting and dispense the right nutrients at the precise time so you always have the same plants growing. Automated biological infiltration in order to instruct it what proteins to produce. produce and then finally automated harvesting to actually get the proteins out of the plant. So, we turned the farming process into an industrial process which is much more efficient and you can automate. This shows you some of the equipment that we developed for each one of those tasks and here's a short video clip. Actually, it's not so short so I'll only run the beginning of it. But it shows you how this totally automated factory works. So, these robots come. We pick out the trays with the plants so they've already been seeded at this point. and I skipped a video in the interest of time that shows how they're actually automatically seeded. And they put them not through an airlock into somewhat of a clean room where they're going to be injected with a biological vector that will instruct them what proteins to produce. So, you can see the entire process is fully automated. there's no human intervention. And the reason for that is twofold. First, because it's most effective but second, you don't want to contaminate the person with this genetically modified stuff and you don't want to contaminate the plant perhaps more importantly with the person. So, anyway, this video keeps going but you can see it's a fully automated process. right now it's going to stick the plants into a vacuum chamber where it's going to take out all the water from the leaves and then reintroduce the biological vector into those and so forth. So, this video keeps going but the key point here is to show how you can have a flexible system with no people involved that is highly efficient and now we can produce 2.5 million doses of vaccine with the system. Okay. So, I'm going to skip the rest of this video. Okay. Here's a very simple application. In fact, kind of a quiz. What do these three types of music have in common? Well, I won't wait for an answer. I'll tell you what they have in common is Fraunhofer in two ways. First of all, the music is recorded and played back using MP3 technology and the second is that it uses Fraunhofer equipment, flexible automation equipment to produce the symbols that all of these types of musics use. Now, why aren't they using that? Because they want to have flexible equipment that they can put in different patterns. As you see in a second, what this does is puts the dimples in the symbols. But instead of requiring a machine for every type of pattern, they can now have one machine that they just simply reprogram and they can make all different patterns on the symbols and of course that gives you different sounds and so forth. Okay, so this is a very simple metal processing application where, again, flexible automation is making a big difference. And then finally, the last flexible automation example is in the area of fiber optic components manufacture. Okay, so this is a process that the demand came from the internet of course because the internet created such a desire for bandwidth and only fiber optics can solve the problem. You cannot achieve those bandwidths with copper wire. But it turns out that it's a very, very, very inefficient manufacturing process working with fiber and as a consequence, this is what the most sophisticated fiber optic components companies look like. It almost looked like a textile company where instead of having many, many operators with sewing machines, you had many, many operators with tweezers and microscopes and little pliers and that's how the most sophisticated manufacturing of these components was. And this was highly inefficient. Now the reason that it's a complex process and the reason it was done with so much labor is because the simple process of just adding two fibers, one input and one output to an optical chip. So one simple input fiber, one simple output fiber. Before you could even talk about attaching the fibers, you need to first take the fiber, strip the jacket off, you need to clean it, you need to give it a diamond cut that's a nice, perfect polish cut, otherwise the light is going to scatter as it comes out. Okay, you then need to attach a little ferrule or sleeve to it and then you need to polish the entire end before you can attach it to the chip. And then the hard part even starts because now you have to do this submicron alignment. in order to get good coupling. So as you can see, it's a very complicated process and we developed a number of automated, flexible automated machines in Fraunhofer that deal with this area. And in fact, we developed so much know-how in this area that we actually spun off a company that produces fiber optic components for the aerospace industry, especially fiber optic interconnect solutions. and basically this is how the entire world makes the components. This is how we do it now with flexible automation in a much, much higher efficiency manner than you could with manual labor. and if we do it this way, now we can manufacture these components, even in the United States where labor is so expensive because we don't use so much labor. So we set up this company, we raised $50 million in venture capital and it created, in addition to making all these parts for the aerospace industry, but it created many jobs in the state of Massachusetts, which is where I'm from. And this of course is the holy grail of every R&D sort of center. They want to spin off companies to create jobs. That's why the state invests money in the R&D institute in the first place. And here are some of the products that the company makes. And now they're installed on just about every military platform that is out there. And in fact, if you fly international and you have the in-seat entertainment systems, many of the planes, they're now powered by the fiber optics that this company produces. So this was a really nice example of making a process much more efficient and then you can do your manufacturing in a high-wage country. You don't have to go to a very low-wage country to do it. You can compete with automation and make a much, much better product in addition to cost-effective. So the last technology that I wanted to talk about briefly is roll-to-roll manufacturing, which is also going to be, I think, a very important technology. So what roll-to-roll manufacturing does is it turns a batch process into a continuous process. and it gives you very high volumes, low cost, low capital equipment investment and some of the applications that it's used for and will be used for is, you know, from electronics to solar cells to flexible displays, microfluidic devices, which is an area we're working on, solid-state lighting, nanostructured materials. So they have quite a few applications and you can produce it much more cost-effectively in rolls. Here's one example of a project we're working on where we're making these microfluidic devices which are called lab-on-a-chip. So basically, you put a drop of blood on here and it automatically can test to see if you have a particular virus or bacteria within one hour instead of having to send it to a laboratory and wait for, you know, a week. So you take this chip, you put the drop of blood, stick it in this instrument, one hour, and you get your result. However, these are very complex to make and we make them one at a time. You can try the injection mold them but what we're developing now is a way of using roll-to-roll manufacturing where we're making the entire chip in a continuous process, one after the other and furthermore, we can add electronics into it so we could have valves and actuators, so different layers coming off the rolls can have the different components, the microfluidics, the optics, the electronics and they all come off a roll and you're producing these things in very, very high volumes. I think roll-to-roll manufacturing is also going to be one of these very, very important technologies. Can I have five minutes? And this quickly is just another example of using roll-to-roll manufacturing to make structured nanomaterials with these basically nanotubes which then can make very, very fine filter and different filters and different applications you can use these for. So right now, you can make these in small areas like one centimeter, but if you want to make sheets of it cost-effectively, roll-to-roll is the answer and we're developing a roll-to-roll process for doing that. So roll-to-roll manufacturing I think is also going to be one of these transformative technologies. Okay? So to finish up, I said I'll just say a few words about energy efficiency. You know, there's a lot of talk now. Let's make the milling process, you know, the machines more energy efficient. Let's make every step in the manufacturing process more energy efficient. So, of course, energy efficiency is very important and there's always a balance between the needs of industries, the needs of people and the environment. Okay? Now, if you were to look though at the distribution of the cost of energy within manufacturing, what you'll find is that it's basically, where is it? Two percent. Yeah, two percent. So, energy only accounts for two percent of manufacturing on average. Okay? So at first glance, you would say, why all this interest in energy? It doesn't make any sense. It's not the bottleneck. It's only two percent of manufacturing. And to some degree, that's true and in certain manufacturing applications, it definitely is true, but it's not so clear because you need to look at the entire cycle and what is it that you're making. So, for example, here it says 45 percent materials. Okay? Well, if you're the guy making these materials, then maybe your energy consumption is going to account for a much higher percentage. But if you're just buying the materials, of course, say, okay, well, 45 is materials. I'm just buying that. You know? So, you need to look at the whole cycle. Here's an example. If you look at a deep drawing tool, it turns out 58 percent of the energy is used for the casting process. Okay? Only 16 percent for machining. Right? So, if you're the guy casting it, then perhaps energy efficiency should be of concern to you. If you're the guy, the tool shop that is machining it after you buy the casting, okay? So, of a sudden, you say, okay, my machine, so you're not counting now the casting. You say, my machining is 39 percent. Maybe I should concentrate on making this more efficient. But then you look, so you see, it depends where you are in, you know, in the supply chain. But then you look at the actual usage of these tools. So, you manufacture it, the deep drawing tool, but then you're actually going to use it to make parts, right? To form parts. Well, it turns out 97 percent of all the energy is going to be used to make the parts. So, did you gain all that much by, you know, saving some energy here where you made the tool, which only amounts to about, you know, what is it, 1.1 percent? So, yes, energy efficiency is important. You should think about it, but you shouldn't just jump the gun and say, okay, I need to make my milling machine more efficient because, you know, that's going to help me, okay? That could be a very, very small, you know, as we say in English, that can be pennywise, dollar foolish. Okay? So, you need to look at the whole life cycle. And then finally, to finish up, education and training for labor efficiency. So, I think there's a major problem. I know there's a major problem in the U.S. and Europe. I'm not sure about Brazil. Perhaps, during the panel, you know, other folks can chime in. But it's a double-sided problem. The engineering students in the university systems in the U.S. and Europe, they learn the theory of advanced technologies, but they no longer learn how to make things. It's all theory that they get in the university, engineering. They don't go into the shop. They don't know how to mill something. They don't know how to fabricate something, how to create something. At the same time, the manufacturing workers are not sufficiently familiar with advanced technologies, which they're going and they have to be in order to use them in the future and become more efficient. So, to increase labor efficiencies, both problems need to be fixed. The manufacturing force needs to learn more of the theory of advanced technology and the engineering students that come out of universities, they need to learn more about the old-fashioned, traditional manufacturing, get their hands dirty. Okay? So, I can't tell you, I mean, I'm a professor in mechanical engineering at Boston University and I also go to MIT and Harvard and different universities and the students are extremely smart but if you tell them build me something, I don't know where to start. Okay? So, it's a double-sided problem that needs to be fixed and in our center, we're addressing the problem with the engineering force, how to give the engineering students more hands-on, okay? And what we do there basically is we combine full-time engineers with students and faculty to work on these machines that I described so they get hands-on experience and Boston University offers a professional master's degree in manufacturing for the students where they have to do, you know, project work to get more hands-on experience. Our particular center doesn't do training for the manufacturing force, only for the engineering force. However, and this just shows, you know, our students that graduate with hands-on experience, they're very employable. All the companies want to hire them because they have experience, you know, building real systems. Our institute in Germany actually addresses the entire process, training the manufacturing operators all the way to the engineers. So they have different modules, different duration for the entire workforce training. So my last slide to finish up, this is a question that people ask me all the time. Is there a manufacturing revolution on the horizon? Because everyone, again, you know, Wall Street Journal, manufacturing revolution. So is there one on the horizon? So I always like to use a quote of a very famous person. Perhaps you've heard of him. So John Lennon, of course, even back then was talking about, everyone was talking about revolutions. He said, you say you want a revolution, well, we all want to change the world. Right? But John Lennon was very smart. He also said, if you say you got a real solution, show me the plan. Don't just tell me that, you know, you want a revolution. Show me a plan. So is there a manufacturing revolution on the horizon? I have not seen the plan for a revolution yet. However, I think there is an evolution that is well underway that will transform manufacturing. But it's going to take time. It's not a revolution. I know that the media likes to always talk about revolutions because it's newsworthy. But especially manufacturing, and those of you in manufacturing know how long it takes for things to change. This, we're not talking about a revolution. We're talking about an evolution. But make no mistake, that evolution started and it is transforming manufacturing because all these technologies that I talked about are transformative technologies and they're going to have a major impact on how manufacturing is done in the future. So with that, oops, obrigado. Thank you. I'm going to retomar aqui o nosso título, os impactos das novas tecnologias de manufatura. I'm going to explicar um pouquinho rapidamente como é que vai ser a nossa dinâmica. Vou passar já imediatamente a palavra para o doutor Francisco Neto, diretor de engenharia de manufatura da Embraer, logo a seguir para o senhor Ricardo Mônico, que é da GE, representando aqui também a GE na América Latina, e logo em seguida nós propiciaremos a possibilidade de vocês também fazerem perguntas de viva voz para quem desejarem. Já que o tema é esse, os impactos das novas tecnologias de manufatura, e aqui é a casa da indústria e dos industriais, logicamente que nós ansiosamente vamos querer alguns exemplos da Embraer, da GE, a partir desse tema, evidentemente que é a experiência desses convidados, debatedores, especiais. mas ao mesmo tempo eu pediria aos senhores uma gentileza de tentar de alguma maneira esclarecer aos demais que tem outras empresas, de outros segmentos, com as mesmas ansiedades de trocar informações, que vocês levassem em consideração os desafios do gestor, os desafios também dos trabalhadores, principalmente na capacitação de mão de obra, que é essa parte final, e também de que forma fazer uma transição que ela seja impactante, talvez, mas não desestabilizadora para as organizações. Como fazer essa transição para que nós todos não saiamos daqui um pouco preocupados ou desesperados quem ainda não tem a possibilidade de incluir essa tecnologia na cadeia de manufatura. Eu tenho a impressão que todos nós ganharemos com isso. E o professor está aqui também, evidentemente, para tirar alguma dúvida mais direta que os senhores tenham. Então, eu peço por gentileza, doutor Francisco Neto, que tente esse desafio. Eu vou fazer aqui uma leve brincadeira. eu notei que quando o slide se tratava de alguma parte combinada ali de equipamentos, tecnologias e conhecimento da área aeroespacial, ele vibrava aqui, isso aí e tudo, e até para frente. Então, se ele falar muito da Embraer, não vamos nos importar, porque o que nos importa é a aplicabilidade das ideias. Por gentileza. Obrigado, Cid. Boa tarde para todos. Primeiramente, eu queria agradecer a palestra do professor Andrew Schoran. Muito obrigado pela sua apresentação. Muito bem. eu acredito que a apresentação dele mostra muito dos aspectos e tecnologias que vocês vão encontrar no futuro. Falando um pouquinho da Embraer e na experiência que a gente teve com manufatura digital, e que é uma caminhada que não acabou, isso eu acho que a busca da excelência não acaba, e você, esse caminho da manufatura digital, ele não tem fim. Ele começou e a gente não consegue enxergar ainda onde vai acabar. conceitualizando para o caso da Embraer, a Embraer é uma empresa aeronáutica, nós somos uma empresa de baixa cadência, nós produzimos 200 aviões por ano, é um pouco diferente da indústria, muito diferente da indústria automobilística, que produz 3 mil carros por dia, se vocês pegarem uma empresa que produz um veículo de ponta, 3 mil carros por dia, e nós produzimos 200 aviões por ano. Então, como é que a gente pode garantir, vencer os desafios de qualidade, produtividade, e principalmente de maturidade dos produtos, quando a gente quer colocar um produto novo no mercado? Uma das maneiras que a gente encontrou de vencer esse desafio é através da manufatura digital. Mas a manufatura digital que começa no projeto da aeronave. Para você fazer uma manufatura digital no chão de fábrica, você tem que começar a pensar desde o primeiro dia do projeto. projetar para manufatura. Se você quer automatizar uma linha de produção, você tem que começar no dia 1 do projeto da peça para que você tenha condições de depois utilizar um robô, uma máquina, uma máquina flexível, como o professor mencionou, que você possa produzir diferentes produtos na mesma máquina e você tenha um investimento razoável para automatizar o seu processo. A primeira coisa que a gente aprendeu na Embraer é que a automação começa no primeiro dia de projeto da aeronave. Você já pensa na fabricação quando está pensando no produto. Depois, você passa para uma fase de projeto integrado. Você integra um ambiente que era restrito ao CAD, que é um ambiente de projeto, com um ambiente de manufatura, onde você pode simular sua linha de produção, simular como aquela peça vai ser produzida desde o início do desenvolvimento do produto. Você não precisa ficar esperando a peça estar pronta para depois, então, pensar como é que ela vai ser fabricada. Você já simula buscando o quê? Ganhar maturidade na sua linha de produção. Tendo essa integração entre o desenvolvimento e a fabricação num ambiente integrado de manufatura digital com ferramentas semelhantes à ferramenta CAD. Na Embraer, a gente utiliza uma ferramenta de processo da SOR System, que se chama Délmia, e que integra todos os requisitos de manufatura num ambiente de projeto. Então, você pode já, quando você está projetando lá a sua fuselagem, já enxergar como é que essa fuselagem vai ser fabricada três anos depois. Isso é um ganho de produtividade, um ganho de qualidade no produto final, e, quando você começar a fabricar aquele produto, você vai ter maturidade, você não vai ter desperdício, você não vai ter peças sendo danificadas durante a fabricação por um processo pobre. Depois que você integra esse ambiente de projeto e engenharia de manufatura, você tem que partir para a fabricação das peças. É muito interessante a tecnologia de manufatura aditiva, porque ela tem uma característica muito importante no ciclo de fabricação. Ela elimina a necessidade ferramental. Quando você elimina o ferramental de manufatura, obviamente, você reduz o seu ciclo de desenvolvimento. Reduzindo o ciclo de desenvolvimento, você tem um tempo para o mercado menor, e, além do investimento muito menor em ferramentais de manufatura que poderiam comprometer os resultados do seu projeto ou mesmo aumentar o ciclo de desenvolvimento. Então, você integra na Embraer, nós integramos o ambiente de desenvolvimento com o ambiente de manufatura integrado, onde você permite simular todo o desenvolvimento do avião e a sua fabricação. E, no instante seguinte, você vai fabricar utilizando robôs flexíveis. E aí, é um outro problema que nós tínhamos na Embraer. nós produzimos 10 aviões por mês. São 200 aviões por ano. Nós temos aviação executiva, comercial e aviação de defesa. São em torno de 120 aviões dos jatos regionais, como 190, que talvez alguns de vocês conheçam. E nós produzimos em torno de 10 aviões por mês da aviação comercial. Como é que a gente automatiza esse tipo de produto? Nós temos que pensar nos processos que vão ser automatizados. Quais seriam esses processos? O avião é todo feito com juntas, são rebites ou prendedores que você junta à superfície. Você faz as asas, a fuselagem do avião e toda a estrutura da aeronave. Numa asa, por exemplo, nós temos 40 mil rebites. Então, para colocar os 40 mil rebites, são feitos 40 mil furos. E, é claro que quando você começa a fazer um processo desse tipo, você encontra oportunidades de automação. Então, a automação deve buscar as oportunidades. A gente não vai automatizar só por automatizar. Você vai procurar as oportunidades que trazem ganhos, principalmente de qualidade ao produto. E com isso vem produtividade e maturidade do seu processo produtivo. De novo, quando você automatiza, utiliza um robô para furar uma asa, de novo, você elimina a necessidade de ter um ferramental dedicado. eliminando o ferramental, de novo, redução de ciclo e custo. Então, você, desde o processo de desenvolvimento, integra um ambiente virtual de manufatura, onde você já começa a programar o seu robô até esse avião se materializar do outro lado. Esse é o processo pelo qual a Embraer decidiu investir nos últimos cinco anos. Nós estamos ainda aprendendo muito nessa caminhada de manufatura digital. E, mais recentemente, a gente passou também a automatizar a produção ou toda a parte de sistemas inteligentes de manufatura. É o sistema de montagem, a ordem de fabricação e tudo mais. O professor mencionou também que partir por um ambiente sem desenhos, um ambiente onde o operador na produção tenha todos os desenhos 3D do avião na sua mão para montar o avião, no tablet, numa televisão instalada próximo ao avião, que você possa enxergar ali qual é a próxima tarefa, executar a tarefa tendo toda a informação na mão, informação que evita que o operário ou o montador tenha um erro durante a montagem, porque ele tem um desenho 3D na mão e a fuselagem do lado. É praticamente, é muito difícil errar nessa condição. Ele tem todas as condições de ter informação de montagem do produto em tempo real, atualizada, os desenhos evoluem e se você tiver uma bancada de papel ao seu lado, dificilmente aquela bancada é atualizada todo dia. Então, em um ambiente de manufatura digital, em uma configuração sem papel, paperless, você consegue ter toda a informação de fabricação e montagem de um produto na sua mão, no momento que o operador necessita, evitando erros e ganhando produtividade. Então, isso é uma caminhada, mas a mensagem maior que eu queria deixar para vocês é comecem no primeiro dia de projeto. Isso é o mais importante. Preparem a sua produção para aquele produto que está vindo e pensem de maneira digital em todo o processo. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Obrigado. antes de passar, só uma dúvida de um leigo, evidentemente, que eu não sou da área industrial. Se você tem novas tecnologias que abrevia-se tempo, no caso de vocês, você deu um exemplo aí de produtos que às vezes são concebidos somente três anos depois e começam a se materializar. Se você ganha tempo e ao mesmo tempo tem que ter segurança, ainda mais aeronaves, consequentemente, você tem um problema, não é o mesmo problema, você tem um desafio a mais. Mas se você começa desde o início já com um sistema digital mais clássico como conhecemos e você pode ter um protótipo mais perto de você e não lá adiante na cadeia, como fazendo experimentos em 3D, por exemplo, eu estou defendendo a causa, apenas refletindo em que medidas novas tecnologias podem permitir já imediatamente adequação de peças, combinação, até mesmo eventuais encaixes tecnológicos. se você traz esse processo mais adiante para cá, você não ganha tempo no produto final? Claro que sim. Além de, quando você faz uma demarragem, um início de produção, se você não tem todo um processo de simulação, as ferramentas corretas, todos os 6Ms do processo ali na sua mão na hora de produzir e começar essa produção, você vai tomar muito tempo, vai gastar muito, vai investir muito para iniciar a produção. Se você consegue simular isso tudo antes, a sua demarragem, o seu início de fabricação, ele é muito mais simples, demora menos tempo. Você consegue posicionar seu produto com melhor qualidade para o mercado. No caso de aeronaves, uma série de aviões não é muito longa, são alguns milhares de aviões. Na indústria automobilística, quando você lança uma série, eu não sei se alguém aqui da indústria automobilística, então me perdoe se eu não for muito preciso, mas você normalmente produz uma pré-série de 200 carros. 200 carros, você tem 200 oportunidades de testar seu processo produtivo. Esses carros são entregues para pessoas dirigirem, pessoas frotistas que podem identificar os erros. Quais são as oportunidades que eu tenho de identificar erro em um avião? Eu produzo, normalmente, quatro protótipos e desses protótipos, três eu vendo. Então, minhas oportunidades são muito pequenas. A solução que a gente encontra é um investimento maciço em malufatura digital, técnica de simulação, engenharia por trás do desenvolvimento do produto, para que, quando ele nasça, ele tenha um formato muito melhor. Eu queria também comentar, se me permitisse, um outro aspecto muito interessante nessa simulação, em toda a parte de simulação digital do desenvolvimento. Nós tínhamos um processo, cada avião que é fabricado, ele é extensivamente testado. nada em um avião é liberado para um operador, para o cliente, sem ser extensivamente testado. Então, quando vocês voarem, pode ter certeza que é seguro e que ele foi muito bem desenvolvido, fabricado e testado antes de ser inteira. Então, nós temos uma fase onde o avião, antigamente, passava dois dias numa, no que chamava de rosa dos ventos, onde você testa os sistemas de motor. dois dias de turbina ligada. Um avião consome mais ou menos milhares de quilos de combustível por hora de operação do motor. Então, ele ficava dois dias girando o motor, testando os sistemas do avião e como é que isso era feito. Isso era feito através da interação entre o mecânico na cabine e o mecânico fora do avião, anotando o que ia acontecendo. No produto mais recente da Embraer, a gente implementou uma modificação onde, durante o desenvolvimento do avião, nós incluímos no projeto do avião todos os requisitos de teste do produto. Então, aqueles indicadores que eram medidos, que eram anotados à mão durante o teste do avião, ou seja, medir a rotação de motor numa certa posição de manete de motor, nós trocamos e passamos a absorver esses dados digitalmente. Então, você, o piloto ou o operador, aciona a manete de potência do motor, ele lê automaticamente a posição da manete, lê a posição de giro, a rotação do motor e registra isso de maneira digital. Com isso, com essa maneira de desenvolver o produto de uma maneira mais digital, com requisitos específicos, tanto de desenvolvimento quanto de manufatura, nós reduzimos o ciclo de testes na rosa dos ventos de 16 horas para 2 horas. Um ganho de produtividade de 8 vezes, que isso representa não só em benefícios econômicos, você reduz o consumo de combustível, ciclo de fabricação do avião e mais, você reduz o consumo de CO2, que era um dos principais gastos que a Embraer tinha. Então, ou seja, pensar em todas as fases do ciclo de vida do produto, desde o momento 1, no ambiente integrado, digital, virtual, auxilia você a ter um produto muito melhor no final. Muito bem, vamos ouvir então agora Ricardo Mônico, por gentileza, com o seu testemunho, a partir da palestra que assistiu, por favor Ricardo. Boa tarde para todos, queria agradecer para o Alexandre para participar desse painel. Pedi aqui para ganhar um som do lado direito. Está chegando aí um microfone. Isso é para mostrar um que não foi testado devidamente e outro com teste absoluto. Bom, vamos lá de novo então. Boa tarde para todos, queria agradecer a Firjan pelo convite de estar participando desse painel e também pela palestra do doutor André. E como o Francisco já falou muitas coisas que dizem respeito também ao mundo que eu vivo lá na GE, eu queria trazer um pouco de um cenário um pouco diferente do que ele falou. Você citou bastante vezes a indústria automobilística que produz aos milhares, a Embraer produz às centenas e a empresa que eu trabalho, obviamente a GE é uma empresa gigante, tem muitas divisões, mas eu vou focar na área de óleo e gás. Mais especificamente em uma fábrica que nós temos em São Paulo, na cidade de Jandira, onde a gente fabrica a árvore de Natal, que não é aquela árvore de Natal do Papai Noel. Aquela ali é um apelido que tem esse equipamento, ele é utilizado para o controle de produção de petróleo, ele vai no fundo do mar, quando a gente vê essas propagandas da Petrobras que mostram as plataformas, aqueles navios no mar, o nosso produto ele vai lá no fundo a 2 mil metros de profundidade e controla o fluxo de petróleo. É como se fosse uma torneira gigante que abre e fecha o poço de petróleo e aí o petróleo flui para a terra. Bom, enfim, então, a indústria automobilística produz milhares, a Embraer produz centenas e nós produzimos dezenas. Então, a nossa quantidade de equipamentos produzidos em um ano é muito baixa. então, nós estamos falando aqui dependendo da linha de produto, 15, 20, 25 por ano. Então, vamos dizer assim, todo o ciclo de manufatura é um ciclo muito longo, semelhantemente também a um avião, a gente começa a trabalhar muitas vezes nos primeiros traços do projeto, três anos antes de se realmente entregar o produto. Então, todas essas ferramentas digitais que existem hoje para que você simule situações que vão acontecer lá na fase final do produto são importantíssimas, porque nós não podemos produzir 200 árvores para testá-las em quanto menos uma. Se você faz quatro aviões e vende três, lá a gente vende tudo. Então, todos os protótipos praticamente são... Obviamente, tem componentes de qualificação que são testados e depois destruídos, ainda mais os componentes. mas um equipamento completamente montado ele é entregue ao cliente no final, extensivamente testado também. Então, tudo isso que o... Essas ferramentas que o Francisco falou que ele usa na indústria aeronáutica, a indústria de óleo e gás está migrando para isso hoje, talvez ainda não no mesmo nível, porque é uma indústria extremamente conservadora, que por trabalhar com volumes muito baixos até hoje, não precisou, vamos dizer assim, se preocupar tanto com isso, porque são poucas peças a serem feitas, mas a circunstância do mercado está mudando, como a gente viu também na palestra. A participação do custo de mão de obra, do custo de labor na matriz do custo total do equipamento está aumentando ano a ano, então, essa preocupação está chegando também nessa indústria. Então, hoje, o que está acontecendo com as fábricas que estão nessa linha de produto? Nós estamos migrando de um método de fabricação tradicional, aqui para quem conhece a indústria metal-mecânica, de tornos, mandiladoras, máquinas que são chamadas de máquinas convencionais, para máquinas que hoje são chamadas de máquinas multitarefa. Então, essas máquinas multitarefa, uma máquina, muitas vezes, substitui duas ou três máquinas que antes faziam determinadas operações, e que você tem que pegar uma peça, põe em uma máquina, tira, põe na outra, tira, põe na outra. Hoje, o target nosso é colocar uma peça em uma máquina, fazer tudo que for preciso naquela máquina e, no final, tirar só para a inspeção final. É uma das coisas também que o doutor citou na palestra dele, que é diminuir o número de dispositivos, de ferramentas que você usa para auxiliar na manufatura. Então, hoje, a indústria de óleo e gás está migrando nessa direção. Uma coisa interessante é a seguinte, no finalzinho da palestra dele, ele falou de evolução. Então, de fato, uma revolução, ainda mais em uma indústria que produz um volume tão baixo, muitas vezes, se preocupa mais com ter certeza que o equipamento vai estar pronto lá no final do que tanto com o método. mas, quando nós migramos para essas máquinas multitarefas, uma das grandes preocupações que surgiram foi a capacidade, não do ser humano como indivíduo, mas da formação das pessoas de poder operar essas máquinas. Porque, quando você vai ver a complexidade de operar essas máquinas, o número de funções que elas têm que trabalhar ao mesmo tempo, os programas que rodam essas máquinas são extremamente complexos. e nós não temos ainda aqui no Brasil uma base de indústrias, pelo menos não nesse ramo que eu trabalho, que tenha isso disseminado de uma tal maneira que você possa ir para o mercado e falar, bom, eu vou contratar um operador de uma máquina multitarefa o mês que vem. Esse profissional simplesmente não existe. Então, empresas como a Embraer que tem esse tipo de máquina, a GE que comprou esse tipo de máquina, concorrentes da GE que a gente sabe também comprou esse tipo de máquina, o que nós temos que fazer? É formar essa mão de obra dentro das próprias empresas. Então, isso tem sido um desafio bem grande para nós. Agora, por outro lado, uma coisa assim que, olhando para o futuro, a tecnologia de manufatura aditiva ou tal do impressão 3D, como o André falou, virou a impressão 3D, agora é genérico, serve para tudo o que se fala de manufatura aditiva. Numa indústria de baixo volume igual a nossa, o potencial dessa tecnologia é enorme, porque, mesmo que seja um processo lento, que demore para caramba para fazer uma peça, como você só precisa fazer 20 por ano, não tem problema nenhum, você pode passar lá uma semana imprimindo lá uma peça que está tudo bem. As barreiras que a gente vê hoje para essa tecnologia dentro da nossa indústria ainda estão relacionadas ao material. Se vocês forem lá no quarto andar para ver a demonstração das pecinhas, vocês vão ver lá os parafusinhos de plástico, a sandália lá que é feita de um tipo de polímero também, esse tipo de coisa. E mesmo peças metálicas ainda hoje não têm a estrutura do material forte o suficiente ou pelo menos não com a qualidade requerida para a nossa indústria. Para vocês terem uma ideia, um desses equipamentos dessas árvores de Natal que eu falei, que está lá 2 mil metros debaixo d'água, aguentando uma pressão no pré-sal, por exemplo, de 10 mil libras. Para vocês terem uma ideia, um pneu de carro tem 30 libras. Então, ela está lá segurando 10 mil libras. Se uma peça rachar, estourar, é um desastre ecológico sem... É difícil até de pensar nas proporções. Então, vamos dizer assim, a nossa indústria é extremamente conservadora com relação à qualidade do material, mas eu vejo que quando essa barreira tecnológica for superada, a aplicação dessa tecnologia de manufatura aditiva tem um potencial enorme para a nossa indústria, justamente porque o volume não é algo tão primordial para nós. espero não ter confundido a cabeça de vocês com esse negócio, mas foi mais para dar um overview de um pedacinho da GE que trabalha com um produto de extremamente baixo volume, altamente engenheirado e de ciclo bastante longo e onde eu vejo tudo isso aqui é de uma maneira ou de outra com potencial de aplicação. Uma coisa que eu vi lá também no quarto andar hoje que me deixou bastante interessado, não sei se você chegou a ver lá, Francisco, mas é a inspeção com ótica. Me parece que a indústria automobilística está usando isso já, não sei se a Embraer já está usando isso, mas aquilo eu vejo uma aplicação imediata na nossa indústria. aquele tipo de inspeção 3D ela é usada principalmente para você confirmar a dimensão da peça. Então, a indústria automobilística usa para confirmar pontos na carroceria do carro, algumas inspeções online e na Embraer a gente utiliza aquele tipo de inspeção para mapear a superfície da peça e garantir a conformidade dela. Principalmente em processos especiais e processos de compósito, que você tem uma certa variação. Pois é, uma coisa que me chamou a atenção também é que você tem cabeçotes ou equipamentos móveis que você pode andar ao redor da peça e ir coletando vistas. As peças das árvores de natal, para vocês terem uma ideia, algumas delas pesam mais de 10 toneladas. Se eu puder inspecionar a peça onde ela está, ao invés de levar ela para uma sala de inspeção, já se ganha um tempo enorme, tem a questão da segurança dos trabalhadores também. Então, ali eu vejo um potencial bem grande também de aplicação praticamente imediata da nossa indústria. Muito bem. Eu tenho a impressão que todos já foram ao quarto andar. Quem não foi ainda, até por essas razões aqui, vale a pena. Antes que eu faça qualquer pergunta, alguma pergunta da plateia? Alguém gostaria de levantar o braço, fazer uma pergunta diretamente? Pedi a gentileza da nossa assistente de levar o microfone lá. Tem aqui na frente também. Estamos aí bem servidos de entrevistadores. Vamos lá. Se você preferir, pode dirigir a pergunta para alguém ou, se não, só colocá-la aí e a gente discute aqui. O seu nome, por gentileza, a sua empresa? Roberto Aroso, diretor do Sinditec, Sindicato da Indústria de Eletrônica, Telecomunicações, Informática, componentes e similares do Estado do Rio de Janeiro. Exatamente complementando ao que o Francisco falou, muitas vezes existem soluções que não são diretamente desenvolvidas, mas são integradas ao processo, são subprocessos. No caso da Embraer, eu cito aqui a utilização dos sistemas que foram desenvolvidos pela Agência Espacial Alemã, por uma demanda da CITA, da Airbus e da Siemens, da comunicação interna dentro das aeronaves, coisa que já vem sendo usada, inclusive, nas principais empresas comerciais do mundo, o caso da Lufthansa, da Air France, TAP, enfim, quase todas elas hoje usam, e esse desenvolvimento, que é uma solução, digamos assim, embarcada, embora não seja, digamos, o core business da Embraer, ela integra essa solução que hoje é uma das mais modernas e se utiliza também. Então, não é só o desenvolvimento do processo da indústria como um todo, e sim o embarque de outras soluções que foram desenvolvidas e com muita tecnologia, e que a Embraer, num processo, inclusive, de avaliação e escolha, chamou essa empresa que é a Triagnosis, a empresa alemã, e que vem aí a complementar também esse grande desenvolvimento que a Embraer faz ao país. Eu compreendo como uma contribuição, acho que todos aqui concordam, uma próxima observação, obrigado pela sua participação. Boa tarde, meu nome é Luciana, eu sou estudante de segurança do trabalho, eu assisti a uma palestra mais cedo da empresa Volt, e ela informa, estava falando da fabricação das peças dela, e que ela fornece o treinamento, o treinamento para os funcionários da empresa que ela está vendendo. Eu queria saber se o senhor também fornece para a empresa com relação à árvore de natal que o senhor citou ainda há pouco. E se o professor Charon pode nos ajudar? Eu estou perguntando sobre a árvore de natal. É sobre a árvore de natal, é porque ele fabrica e fornece para a Petrobras. Eu queria saber se a empresa do senhor dá o treinamento para os funcionários da Petrobras, como é que é feito com relação à segurança? No caso da, como você disse, o cliente nosso principal é a Petrobras, e quando a gente vende a árvore de natal, o serviço de instalar ela lá no fundo do mar também é vendido pela GE, ou pelos nossos concorrentes na mesma situação. Então, quer dizer, especificamente com relação à segurança no trabalho, nós não damos treinamento específico para a Petrobras, porque eles já são líderes praticamente nessa área também. É óbvio que, se no nosso equipamento, na operação dele, existe algum item que precise de uma atenção especial com relação à segurança, isso sempre é informado e é muito bem identificado, tanto no equipamento fisicamente, quanto nos manuais que acompanham o equipamento. Mas, assim, um programa de treinamento específico, na verdade, não faz parte do escopo. Deixa eu ser abusado aqui a partir da sua pergunta, até provocar a doutora Mariane. Mariane, nós estamos vendo aqui que não só a necessidade de capacitação de mão de obra de conhecimento básico e prático, evidente, é fundamental, como estamos vendo aqui de operações mais sofisticadas. Como é que o senhor vê, por exemplo, a própria Fijan, todo o seu sistema, em que medida o senhor acha que pode haver uma aproximação maior ainda dessas companhias com capacitação e treinamento também, através de cursos, programas, como é que o senhor vislumbra essa possibilidade até de autoconhecimento pelo que está sendo colocado aqui? A Fijan tem se dedicado há bastante tempo já nesse processo. Nós consideramos, orgulhosamente, aqui na Fijan, que os sistemas educacionais e treinamentos nossos, eu olho para as minhas colaboradoras aqui de frente, cada vez tem mais senhoras trabalhando nesse tema, com muito sucesso. O próprio evento aqui tem a impressão que tem o cheio delas também. Nós temos a nossa, não é mão de obra, o nosso contingente feminino cada vez aumenta mais e no processo, não só dentro já da educação, educação vocacional, educação técnica, mas antes disso, através da outra entidade típica nossa aqui, que é o SESI, mesmo na educação convencional, nós temos hoje, nós nos consideramos hoje um centro de excelência, não só o SESI do Rio de Janeiro, dentro do sistema indústria, comparado com a educação que é oferecida pela escola pública, especialmente, nós somos centros de excelência, de treinamento desses jovens, que aqueles que optam ao final, a um momento, a um determinado momento, a evoluir para a área de treinamento, de técnica, nós temos tido dentro da Fijan um sucesso, eu diria, que é reconhecido, e nós somos hoje portadores de mensagens e portadores de conhecimento para muitas empresas importantíssimas do espectro industrial do Brasil. No Rio de Janeiro, com essa consequência desse desenvolvimento da atividade de óleo e gás, nós podemos oferecer, Sidney, no nosso centro de treinamento de Benfica, algo que é encontrado em qualquer lugar do mundo. Nossos centros de treinamento, o nosso desenvolvimento dessa área de simulação, é uma coisa que vale a pena um dia, se você que é curioso nisso, inclusive, combinar com a doutora Marilene uma visita lá e ver o estado da arte no treinamento que é feito. E o grande cliente se chama Petrobras. O segundo dos grandes clientes são as outras empresas internacionais que trabalham aqui e que, inclusive, no treinamento das equipes de condução das plataformas, que, inicialmente, fizemos um contrato entre o Senai e a Petrobras aqui para trazer a tecnologia da Escócia, de Aberdeen, de uma empresa que era desenvolvida ali dentro do Mar do Norte, trabalhando. Hoje, nós treinamos, acreditamos, e Marilene me desminta se não for verdade, eu acho que nós treinamos mais gente aqui do que o nosso fornecedor de tecnologia lá em Aberdeen, na Escócia. Marilene, eu fiz a provocação, primeiro, para conhecer, de fato, e, segundo, porque eu acho que, no mundo da cadeia do conhecimento atual, com a possibilidade da criação simultânea e em rede, eu acho que, a partir daí, nós podemos ter uma empresa, sim, que forneça equipamento e conhecimento, pode-se ter uma empresa que forneça somente a tecnologia e deixe a capacitação para a própria companhia recebedora, podemos ter centros de excelência, que é o caso aqui, centros de acompanhamento, e eu tenho a impressão que em rede, nós já teremos condições de ter unidades de desenvolvimento avançado em vários lugares do mundo, quer dizer, os problemas são colocados e essas unidades, elas se motivam para, logicamente, através de contratos entre as partes, para trazer conhecimento, ou seja, a nova cadeia do conhecimento, a nova economia do conhecimento abre perspectivas novíssimas, para aqueles que ainda não imaginarem implementar seu conhecimento através de serviços e não só produtos. Vamos à próxima pergunta, por favor. Bom, meu nome é Ricardo, a gente está percebendo, transcorrer desse dia, que o que a gente está vendo de choque é uma mudança de paradigma, a gente está vendo o empoderamento da pessoa, o empoderamento do colaborador, tanto é que, certamente, os empresários, tanto da Embraer como da AGE, se perderem aqueles funcionários que operam esses equipamentos, já começa a ser um problema, porque são poucos funcionários para isso. Então, eu gostaria de ouvir de vocês quais são os fatores críticos para a indústria que quer fazer esse enfrentamento desse paradigma pelo viés da tecnologia, nós tendo uma realidade de pleno emprego, de todo mundo que está sendo empregado, pouco nível de desemprego, e o desemprego que existe aí é o desemprego estrutural, sabendo que as nossas empresas precisam passar por esse processo, mas a base educacional, a base conceitual, a base de cultura nossa, ainda está muito defasada perante o que a gente vê, que o professor comentou, sobre a realidade, tanto nos Estados Unidos como na Europa, por mais que eles estejam reinventando de novo a manufatura, mas eles têm uma base, caso nosso, que não é essa realidade, a gente passa por essa dificuldade, hoje a gente tem que estar convivendo, às vezes, com um funcionário meia boca, que nem eu falo, entendeu? Tolerando, às vezes, porque não tem outro funcionário para contratar. E também, dentro do ponto de vista da pequena e micro empresa, como é que você vê essa realidade, os fatores críticos para essa questão da tecnologia? Como é o seu nome? É Ricardo. Ricardo, como você vê o Francisco aqui, como é que colabora para resolver isso? Eu queria começar pela primeira, viu, Ricardo? Com relação à necessidade de talentos e especialistas para o desenvolvimento e para a fabricação. Eu queria separar em dois instantes, porque é o seguinte, eu acho que o desenvolvimento de talentos é uma responsabilidade também da empresa. Então, a Embraera tem um processo desde a contratação do funcionário, onde você pensa na vida dele, toda a trajetória de carreira dele dentro da empresa, desde a contratação, desenvolvimento do funcionário, nós temos um trabalho de retenção para evitar perder o funcionário, e também, eles estão aí, estão aí nos empurrando a fazer melhor. Então, a gente tem toda essa preocupação, mas, de fato, a gente tem conseguido, tem tido sucesso em ter essas pessoas conosco. Então, eu acho que, eu não sei se é porque nós estamos lá em São José dos Campos, lá no interior de São Paulo, a gente sente menos isso, vocês devem ter um programa sistemático de treinamento e capacitação também. Temos, sem dúvida nenhuma, que a gente pensa em toda a carreira do profissional. A gente criou também um processo que a gente chama trilhas de carreira. Então, o profissional, desde o dia zero, desde o dia um, que ele entra na Embraera, ele sabe onde ele está, quais são as possibilidades de crescimento dentro da empresa, posso fazer até uma propaganda aqui, na Embraera, é uma empresa que tem todas as fases do projeto, do produto, a gente tem desde o desenvolvimento, a gente desenvolve produto na Embraera, nós somos a matriz, nós desenvolvemos produtos in-house, o projeto é da Embraera, evidentemente, a gente conta com os nossos fornecedores, foi comentado aqui também, mas o projeto é da Embraera, então, o funcionário sabe que ele tem oportunidades no projeto, na parte de suprimentos, ele pode trabalhar em vendas, em customer support, a parte de suporte ao cliente, junto aos clientes, e nas unidades do Brasil e em qualquer unidade do mundo. Então, a gente toma muito cuidado com isso, demora formar um profissional dessa qualidade, você tem que investir bastante e a gente quer que esse colaborador fique conosco em um tempo maior. O turno novo da Embraera é baixo, a gente é muito contente com isso, é um número bem baixinho mesmo, e hoje eu acho que esse é um problema de segunda ordem para a Embraera. uma pergunta matadora, é possível, pode parecer idiota a pergunta, mas é possível adequar alguns modelos vitoriosos na Embraera a uma microempresa, uma pequena empresa? segunda parte da pergunta dele. Eu acho que as pessoas são iguais em sua natureza, a pessoa, primeiro, ela quer se sentir parte daquele time. Então, em uma empresa pequena, uma empresa grande, o que as pessoas esperam? Elas querem crescer, elas querem ter oportunidade. Então, se você consegue dar essa visão de futuro para as pessoas dentro da empresa, comunicar isso de maneira adequada, dar uma visão para elas, encantar essas pessoas, principalmente as carreiras Y. Você precisa encantar essas pessoas, você precisa apaixonar essas pessoas por aquilo que elas fazem, elas têm que acreditar naquela causa que tem dentro da sua empresa. E, nisso, a empresa pequena ou a empresa grande não diferem na natureza. Então, outro papel muito importante é do líder. O líder é esse agente essencial para motivar, criar um ambiente de motivação para essas pessoas e para garantir que esse time cresça e que ele mantenha o time por mais tempo. Ricardo, a mesma questão, então, e a sua resposta, qual seria? Eu, de novo, não quero ficar roubando as palavras do Francisco, mas eu acho que as nossas realidades são bem parecidas. A GE também... Eu estou na empresa faz dez meses só, então, não tem assim um longo tempo lá dentro, mas eu já pude observar que é uma empresa que tem realmente um cuidado com a vida dos funcionários lá dentro muito grande, então, vamos dizer assim, quem está lá tem uma perspectiva de para onde você pode crescer, tem diversas unidades, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, diversas linhas de produto também, então, isso cria uma atratividade natural para que as pessoas fiquem na empresa. Obviamente, quando a gente vai mais para a manufatura, propriamente dita, porque isso está mais relacionado com o pessoal que está lá operando as máquinas, você citou que a questão de você conseguir pessoas e treinar elas e formar elas em um ambiente Brasil onde a falta de emprego é estrutural e não porque tem gente sobrando por aí, obviamente, traz um desafio maior. O que a gente faz é o seguinte, essas pessoas que são treinadas e qualificadas, mesmo que estejam lá no chão de fábrica, elas são tratadas com o mesmo respeito, a mesma política que se aplica para um funcionário administrativo, para essas pessoas também aplicadas, eles sentem que são parte disso. Tem um sistema de avaliação extremamente estruturado. Então, eu diria para você o seguinte, que embora a formação do profissional demande tempo, da mesma maneira que a Embraer já também não sofre com o turnover alto. Na verdade, é muito pequeno. Então, isso para nós hoje não tem sido um problema. E quando a gente precisa qualificar mais profissionais para o aumento de produção, a parceria com o Senai tem sido essencial. Isso aí, muitas vezes a gente fala de Senai, esse negócio todo mundo, meio mais como instituição, mas realmente se você faz a parceria com eles e tem um programa desenhado específico para a sua empresa, funciona muito bem. E as pessoas que passam para esse programa normalmente ficam na empresa. Muito bem. Antes da próxima pergunta, já que você citou uma pequena empresa, uma microempresa, vale um testemunho que eu ouvi uma vez que eu achei muito inteligente. Eu sei o quanto, todos sabemos, o quanto é muito difícil uma pequena empresa ainda ter uma parte, um naco dos seus recursos para treinar, para capacitar, porque isso pode pesar no orçamento de uma organização. Vamos pensar diferente, você às vezes investe, treina e o funcionário sai e vai trabalhar em outro lugar. Mas, e se você não treinasse, não capacitasse, ele permanecesse na organização? quer dizer, na hora que você pesa os dois desafios, obstáculos, vale a pena treinar, porque enquanto você estiver capacitando e treinando, ele está melhorando o seu serviço internamente. Se você não o fizer, aí é uma incógnita, pode acontecer. Próxima pergunta. Ah, pois não, professor. Eu quero contribuir também sobre esse assunto. para o Francisco. Can you share with us, it's coming in my ears as I speak, can you share with us in your view how Embraer, a brasileira company, was able to go up against the more established countries and with the more established aerospace industries and outcompete them and now become, along with Canada, the leaders in the small commercial jet business. In your view, what would you say enabled Embraer to become so successful? Se eu falo em Canadá, é ponto sensível para Embraer, Essa pergunta sua é uma pergunta bem complicada, mas eu vou te dar a minha visão. A Embraer é uma empresa a gente acredita nos nossos valores. Então, um dos valores da Embraer é ousadia e inovação. Então, a Embraer nunca teve medo de ousar e inovar. E quando a gente decidiu realmente sair no mercado internacional, sendo uma empresa nacional, a gente viu que a gente só consegue vencer com muita inovação. Então, a Embraer inova em produtos, inova em negócios, nós procuramos os nichos de mercado para atuar. Por exemplo, o primeiro produto da Embraer foi o Bandeirante. O Bandeirante, ele foi desenvolvido em 1970. Ele foi desenvolvido para atender o nicho de mercado nos Estados Unidos da aviação regional. Que não tinha. Não tinha um avião que pudesse voar do pequeno centro para o grande centro onde os voos são distribuídos. Então, aquele sistema de hub and spoke não existia. Então, a Embraer procurou, inovou no negócio, no modelo de negócio e conseguiu vencer. A outra parte do ousadia e do inovação, a gente sempre inovou nos mercados que a gente atua. Quando a gente lançou o avião regional, a família Embraer 170 e 190, que eu não sei se todos aqui conhecem, mas é um avião que vai de 75 passageiros, não é mais um avião pequenininho, e vai até 125 passageiros. Os menores, Boeings e Airbus, eles estão nessa faixa de 115 passageiros. Então, a gente tem um pequeno overlap com os menores, Boeings e Airbus, que vocês costumam voar aqui no Brasil. Então, para competir com essa turma, e principalmente contra a Bombardier, nós tivemos que inovar em produtos, em negócios, em processos, e no caso dos 170 e 190, que é um sucesso no mercado, e é o nosso principal produto na aviação comercial, nós passamos a produzir um avião Fly-by-Wire. Um avião onde os comandos de voo são movidos a fios. Então, a tradução em português não é muito boa. você não tem mais cabos de comando drivando esses motores. Então, a maneira como a Embraer decidiu enfrentar a concorrência foi com um dos nossos valores da empresa, ousadia e inovação. Enquanto o mercado não disse para a gente que não era possível, a gente não desistiu, e a gente conseguiu sobreviver. Lembrando que, de 2000 para cá, competidores importantes no mercado, competidores da Embraer, como a Fokker, sumiu, fechou. A Donier, que era o principal concorrente de 170, 190, na década, quando começou a década, em 2000, também não conseguiu desenvolver o avião, que era exatamente um competidor dos 170, 190 e desapareceu. Então, a maneira como a Embraer realmente aborda o mercado com inovação, com ousadia, é a maneira como a gente pretende perpetuar o negócio. se você me permite rapidamente, esta semana chegaram dois livros não novíssimos para nós aqui, porque já foram lançados há algum tempo nos Estados Unidos, dois livros que foram traduzidos e que tratam a Embraer com uma deferência especial. Um deles é um livro que fala que Peter Drucker fez uma visita aqui à Embraer para entender como era possível uma empresa à época desenvolver essa ousadia, esse espírito com uma forma vitoriosa. Esse livro foi lançado agora, o que Peter Drucker faria nesse momento para algumas questões. E o outro é o Alvin Toffler que fez um livro recente também, também citando a Embraer como um centro de excelência um pouco nesta linha, quer dizer, tentando de alguma forma entender os mistérios que fazem com que essa companhia, apesar de estar em uma cadeia produtiva diferenciada, em relação a alguns outros centros, a torna uma empresa competitiva globalmente. Quer dizer, é interessante porque os livros tratam de dois momentos distintos, mas de uma mesma história. Então, deve estar lá no DNA, lá no planejamento inicial também, quem sabe. Próxima pergunta. Boa tarde a todos. Eu estou perdido, levanta o braço para saber onde é. Ah, pois não. Obrigado. Uma das coisas que eu acho que foi clara... Desculpa, o seu nome, por gentileza, a empresa... Meu nome é Rodrigo, minha empresa é Albacete, a gente atua no segmento de lazer, a gente tem uma abrangência nacional. Em relação ao que a gente viu aqui hoje, uma das coisas que, para mim, ficou bastante claro é que cada vez mais a competição entre as empresas está acirrada. isso você observa até no próprio dia a dia da sua empresa. Agora, em relação à propriedade intelectual, os senhores acreditam que a manufatura digital é um risco para a competitividade das empresas ao permitir que produtos sejam compiados mais facilmente? Ou seja, vocês acreditam que isso aí vai tornar a empresa um pouco mais vulnerável a essas informações? Ricardo, vamos começar. Mariana, quer responder também, Mariana? Não? Quer responder? Mariana está fazendo uma convocação aí? Não, só o problema de horário. Ah, pois não, pois não. Lembrando a todos que, por volta de cinco, um pouco antes, como estava programado, nós vamos usar para o encerramento. Enquanto isso, deixa eu pedir, então, para começar agora pelo Ricardo, Ricardo, para você ficar mais à vontade também, não precisa responder sequência de outras pessoas com relação a isso. Não, está legal. isso é uma coisa que é meio difícil de fazer um pensamento conectando com essa questão da manufatura digital. Obviamente, quando você vê esses scanners e a facilidade com que você pode replicar um produto, é óbvio que vai tornar a vida de quem quer fazer coisa errada mais fácil, porque o cara vai conseguir copiar as coisas com muito menos trabalho. Agora, no ambiente das grandes corporações, a GE, principalmente, ela é extremamente diligente com a questão da propriedade intelectual e patentes. Você tem uma ideia, a título de curiosidade, das dez empresas que mais requereram patentes em 2012, no mundo todo, a GE está em nono lugar. Foram requeridas mais de nove mil patentes em um ano. Então, você imagina a quantidade de patentes por dia que tem alguém lá pedindo, que quer proteger a propriedade intelectual. Então, eu acho, sim, que em produtos que realmente são de grande inovação, novidades no mercado, eu não acho que o fato de ter essa tecnologia vai causar um risco maior para essas empresas em um ambiente competitivo ou em um ambiente em que todos ajam de maneira correta. De novo, fica aberto a possibilidade para quem quer trabalhar, muitas vezes, à margem da lei ou à margem daquilo que é correto, mais ferramentas para se fazer cópias. Eu acho que é similar à situação que a gente viveu com os CDs. Na época daqueles bolachão preto, era praticamente impossível se copiar um LP dentro de casa. Mas, depois que veio o CD e, principalmente, veio o MP3 que eles inventaram, virou uma coisa corriqueira. Todo mundo pode copiar música à vontade. Então, eu acho que é não exatamente igual, mas uma situação similar. De qualquer maneira, Ricardo, a pergunta atualiza dentro da agenda, principalmente da OMC, também agora, a importância dos países, em geral, se engajarem para se criar uma legislação global que ela seja absolutamente respeitada, se não por inteiro, mas perseguida, porque nós não estamos falando aí exatamente somente de malfeitores ou de aproveitadores ou de pessoas que, no meio do caminho, atravessadores. Estamos falando também, eventualmente, se você tiver centros de produção que não aceitem o comércio internacional, ele possa criar uma competição que fique fora do que o mundo deseja. E é ruim para todo mundo. Eu acho que não sei se você deve estar de acordo, para incluir isso na OMC também, evidentemente. Alguém mais quer falar sobre este assunto especificamente? Próxima pergunta. Seu nome, por gentileza. Márcio Girão. Tudo bem, Márcio? Eu sou presidente da Federação Nacional das Empresas de Informática, da Federação dos Sindicatos Padronais. Eu tenho uma pergunta para... Se você levantar, pode, fica à vontade, o pessoal te diga também. Fica à vontade. Falar sobre software, porque manufatura digital tem muito a ver com software. Antes de mais nada, a Embraer é um orgulho nacional porque mostra que algumas pessoas, algumas dezenas de pessoas, ou até menos, que construíram esta empresa não tinham complexo de vira-lata. Então, mostraram a este país que fazer avião, a gente pode fazer, embora a gente não faça automóvel. Mas avião, a gente já sabe, é de excelente qualidade. Mas, então, eu venho por esse lado. E, recentemente, quer dizer, eu não sei se é boato ou é verdade, a Embraer deixou de fornecer aviões para um certo país porque os Estados Unidos impediu que ela exportasse um software que estava dentro da aeronave. Ao mesmo tempo, a pergunta do companheiro, quer dizer, que está ali, que fez agora sobre propriedade intelectual, eu digo, a propriedade, quando nós colocamos todos os desenhos e todas as informações dentro de meio digital, quem garante que esses desenhos sem meio digital não possam ser exportados clandestinamente? E, mesmo recentemente, na Guerra das Malvinas, não sei se vocês lembram, a Inglaterra acabou conseguindo nos Estados Unidos o segredo do Exocet e isso impediu à Argentina de derrubar algumas naves inglesas. Então, é muito importante nós termos conteúdo nacional. O Exército Brasileiro está muito preocupado com isso, tem desenvolvido conteúdos nacionais, tem um projeto específico para desenvolvimento de conteúdo nacional, inclusive, isso é software, toda a parte de segurança. Então, a minha pergunta vem ao seguinte, essa introdução, o que a Embraer tem feito para investir na capacitação nacional dos seus produtos de software, inclusive porque a manufatura digital vai gerar um mercado enorme não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Então, que empresas brasileiras são beneficiadas? Como é que você vê o que o Brasil pode fazer em termos de manufatura digital? A Embraer, hoje, a empresa fabricante, a Embraer, a Embraer, hoje, é fabricante aeronáutica e nós temos três segmentos de atuação, aviação comercial, aviação executiva e aviação defesa. Na área de defesa e segurança, a Embraer, hoje, ela tem uma série de empresas, inclusive, uma vizinha nossa aqui no Galeão, que é a Tec, e ela produz software. Essa empresa, ela desenvolve software de controle aéreo, em uma série de gamas de software para defesa e para segurança, e desenvolvida no Brasil, por técnicos e engenheiros do Brasil, desenvolvendo sistemas para as três forças e para o governo brasileiro. Além disso, também, no caso de software embarcado, a Embraer decidiu, nos últimos anos, evoluir para softwares embarcados. Então, hoje, a gente desenvolve não só softwares para a área de controle de tráfego aéreo, com empresas coligadas, mas também softwares embarcados na área de flight controls, comandos de voos, que são, realmente, informações sensíveis ao desenvolvimento do avião. Então, a Embraer está investindo nessas duas áreas, atender os nossos clientes do mercado de defesa e segurança, através de empresas coligadas. E, na parte de software embarcado de avião, a gente desenvolve alguns softwares e, hoje, o foco nosso é no software de flight controls, que a gente acha que é uma informação importante e que faz parte do DNA do avião. Próxima pergunta. Alguém tem mais uma dúvida? Nome, por gentileza, empresas, se possível. Alexander Marafiotti, Volkswagen Camões e Ônibus. Francisco, o senhor poderia nos informar o quanto a Embraer já investiu em ferramentas de manufatura digital? E qual é a previsão manual desse investimento a partir de agora? Essa pergunta é difícil, hein? Olha, eu vou responder para você, não sei se você vai ficar muito feliz, mas eu acho que tudo que a gente investiu é muito pouco face ao resultado que a gente obtém com investimentos em automação, investimentos em manufatura digital, em software. O que eu posso dizer é que o retorno, todo investimento que a gente faz, o tempo de retorno é muito pequeno. Então, posso dizer que são milhões, muitos milhões de dólares e que todo investimento que a gente faz, ele realmente, ele se paga em um prazo muito curto. Então, se você está pensando em investir em automação, em tecnologias que foram mostradas aqui pelo professor Andrew, não passa vontade. Não passa vontade porque se você colocar na ponta do lápis, fazer o seu business plan, ele se paga. Obviamente, você tem que encontrar o pulo do gato, porque, quando a gente está pensando em automatizar uma linha de produção, de novo, uma linha de produção de 10 aviões por mês, vai passar 10 espécimes por mês aqui na minha frente. Vale a pena automatizar? A primeira resposta é você está louco, mas o fato é que você tem que procurar o que automatizar. Da mesma forma que existe um monte de... Eu queria comentar isso aqui desde o começo, desculpa, viu, Sidney? Mas, da mesma forma que a manufatura aditiva, eu estou 100% de acordo aqui com meus colegas, que ela hoje, ela não serve para tudo. Você tem que descobrir a aplicação que resolve o seu problema. Na minha opinião, a manufatura digital, ela permite você produzir peças que com outras tecnologias você não é capaz de fazer. Imagina, eu estava querendo também falar essa que é importante, imagina você produzir um osso humano. Então, não estou dizendo que você vai produzir com a manufatura digital um osso humano, mas um osso humano, um osso da perna, por exemplo, é a estrutura perfeita. A cabeça do osso, ela é mais resistente para lidar com o atrito que tem entre as rótulas, as junções. no meio do osso ele é delgado, ele possui uma série de dutos internos, você não pode produzir isso com a máquina de usinagem hoje. Ao passo que se você tiver um projeto correto de manufatura aditiva, se você parar de pensar com a cabeça de fazer usinado, fazer composto ou termoplástico e começar a pensar uma maneira diferente de projetar, você pode ter soluções lindíssimas com manufatura aditiva. Eu acho que essa mensagem que eu queria deixar também, eu entendo que manufatura aditiva hoje não é uma panaceia para resolver todos os problemas do mundo, mas nós temos que ter atenção, principalmente para as indústrias de baixa cadência, que hoje ela já prove algumas soluções que podem ser utilizadas. Na Embraer, por nossa ver, a gente está utilizando já em algumas peças que não têm responsabilidade estrutural, ou seja, eu não estou usando ainda em asa, em longarina de asa, mas eu já estou usando em algumas áreas do avião, onde eu sei que ela se adequa àquela função, é baixa cadência, realmente aí são 10 por mês, então posso fazer 10 peças por mês, pode demorar aí 24 horas para ter a peça pronta e instalar no avião e colher os benefícios disso, como peso, como velocidade de ter o produto, então eu acho que investir em tecnologia é algo que é saudável para uma pequena, ou para uma grande empresa, investir em manufatura aditiva dá retorno, basta parar, fazer as contas, gerar o seu business plan, seu case e justificar, dá retorno, gente, principalmente com os custos que a gente tem hoje e com os desafios que a indústria encara hoje, principalmente com os competidores aqui no quintal, são bastante dinheiro, mas vale a pena. Eu sei que tem mais duas perguntas, nós estamos próximos do encerramento, por gentileza. Marcelo Saldanha do Instituto Bem-Estar Brasil. Foi pensado qual o impacto da falta de conectividade hoje em cima da manufatura digital, visto que parte dos insumos de todo o processo ele é constituído de bits e bytes. Vocês veem isso já como um problema hoje no Brasil ou pode vir a ser um problema e nos Estados Unidos se também tem essa preocupação. Então, essa é a pergunta. Eu vou pedir para o senhor Charon responder, se você quiser até repetir ela mais diretamente para o caso americano e logo depois podemos discutir aqui para que fique claro para a sua pergunta objetiva, porque eu posso responder. A pergunta é se a falta de conectividade e qualidade está sendo vista pelas empresas que estão trabalhando com a manufatura digital como um problema. E se logicamente não é um problema agora se existe uma previsão de que isso pode vir a ser um problema. Essa é a pergunta. Muito bem. Professor. Eu não sei se eu entendo o que você quer dizer pelo problema de conectividade. Ok. Então, você está preocupado sobre a segurança porque de... O que você está preocupado do transmissão e a velocidade bem do que isso. Ok. Então, em termos de adicionamento de fabricação, de fabricação, de fabricação, você pode... em most casos, quando é feito para comercial aplicativos, como em empresas, de fabricação, você pode falar em português também e a tradução nos ajuda. Na verdade, a questão principal... Deixa eu ler. Na verdade, a questão principal é, dentro de uma economia de informação, onde todos os players estão espalhados no globo e dentro dessa economia globalizada, como é que essas informações podem ser trocadas entre os fabricantes e os produtores desses conteúdos, se o nível de conectividade ainda é fraco ou é deficiente. Isso é um problema hoje ou já está sendo previsto como um problema caso não seja tratado com a devida cautela? Muito bem. Vamos aguardar a tradução ser completa porque o que passa a responder. Eu não acho que seja um problema hoje, ainda, simplesmente porque a tecnologia não está tão desenvolvida. Então, ela não envolva tantas partes da cadeia de suprimentos da cadeia de suprimentos e, por isso, em todos os aplicativos ainda é feito dentro das empresas e, por isso, em uma análise experimental base, enquanto, há aplicativos que nós temos visto e, como Francisco mencionou, onde é realmente usado para real partes. Mas, certamente, no futuro, há um problema de terreno porque você está absolutely right, com essa digital informação traveling through a cadeia de suprimentos Isso é muito mais fácil, isso é muito mais fácil, isso vai ser muito mais fácil de steal essa informação, então, em os dias, quando tudo estava no papel, você precisava de espais que vão para uma empresa e vão steal a informação. Agora, são todos os modelos de digital que vão ser transferidos de usuário para usuário, e, claro, é fácil de hack a system e de steal essa informação. So, absolutely, it will be a problem, but it will be a problem, you know, no greater or no smaller than banking transactions and all sorts of other, you know, and defense, security and so forth. Ok, Andrew, I have a question to you, ok? You showed us a couple of technologies here, laser automation, additive manufacturing, technologies that are under development today, some of them are already developed, but they are here now. Considering the future, I know that you talk that you do not have the crystal ball about the future, but what are the technologies that you expect to see in the future, in the next 20, 30 years, that will help us to bridge the gap to the future? Well, that's a tough question. It's a good question. It's a tough one. I wish I had the answer, because then I would either start my own company in those technologies, or invest in the stock of companies that make those, give us insights, to technologies. But, you know, it's an evolution, as I mentioned, and these technologies that I talked about, they've been around for the last 25 years. Additive manufacturing, 3D printing, you know, digital manufacturing. They've really been around for the last 25 years. Slowly, they're evolving and getting more and more useful and closer to application. So, you know, in 20 years, will we see any very, very different technologies or just improvements on these technologies? I'm not so sure on the process side. I think where you will see some major changes would be in materials, and with different totally new materials, of course, that would require completely new processes that will have to be developed in order to cost-effectively manufacture those materials. But I think in most businesses, whether you're making disposable plastic pens to, you know, to cars, materials cost is a major cost. And so innovations in material systems, smart materials that enable you, A, to have more functionality and B, to reduce the cost, I think that's going to be an area that could potentially have a major impact. And then, of course, there would be, as I mentioned, the processes that are required to manufacture those materials, but not knowing what those materials will be at this point, other than, you know, I can always say nanomaterials are going to be very big and, you know, and so forth. But I think those processes, the application and the materials need to be invented and then the processes will follow. Very good. Very good. Very good. There's a microphone there, we're going to go ahead. We're going to go ahead. Good afternoon. Your name, by gentileza. Can you say that? Good afternoon, Sidney. I'm a Lícias. I'm a member of the Instituto Brasileiro de Ciências Empresariais and a member of the System of Pejar. According to the Economist, the new technologies demand new... For whom? For everyone? For everyone, but I would like to hear that the professor Sharon... Ah, so very good. Come on with him. Well, as I mentioned, education and training is a major continuous problem. And I think if you look at the best and most successful companies, they have continuous education and training for their entire workforce. And it's continuous. It just keeps going on and on to keep up with the new technologies. technologies because the new technologies are going to be much more advanced and demanding, both on the engineering side in terms of developing them as well as on the manufacturing side. So I think the simple answer is, well, there is no simple answer, but the answer is continuous training and companies need to include that in their business plan. And just as much as they have their product, strategic product plan, roadmap, they need to have their education roadmap to enable that product roadmap. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Ricardo. Eu sou João Maurício, da Imbra Industrial, uma empresa afiliada à Feijan, sou do Conselho de Defesa também da Feijan, e a questão é para o Francisco, uma pequena observação. Quando você estava falando sobre os 10 aviões que você produz por mês, e que são 120 por ano, eu fiz uma pequena continha aqui, e que dizia assim, a coisa é um pouco mais complexa do que esses 10, apenas 10, que são 40 mil furos por asa, são duas asas, são 80 mil furos, por mês são 800 mil furos, por ano são 9 milhões e 600 furos. Um furo errado, um furo errado é uma asa que é jogada fora. Teoricamente, acabou aquela história do melhor montador da asa direita e o melhor montador da asa esquerda, que era o que existia no passado quando havia a dependência totalmente profissional. Isso era só para chegar e colocar aqui, não são só 10 aviões, são 9 milhões e 600 furos por ano, então, justifica, digamos, a ousadia, digamos, quando se fala em 10, mas no multiplicador, o valor é maior, era somente esse complemento. Vocês entenderam porque era a última intervenção, ele ficou praticamente acompanhando, e ao mesmo tempo fazendo os cálculos, porque matemática é tudo também. Deixa eu só dizer, na Embraer são 5 milhões e 600 mil furos por mês. Muito bem. Sim. Só um complemento, a Imer é a empresa pioneira no Brasil na fabricação de embalagens para produtos perigosos e acondicionamentos para materiais de defesa. A Embraer é a nossa cliente, assim como a GE também é a nossa cliente. Então, nós temos o orgulho de fornecer para ambas as empresas. Muito bem. Como temos ainda alguns minutinhos, me pareceu apenas que o moderador não ficou aqui completamente satisfeito com uma das observações colocadas no início. Capacitação, falamos bastante, que bom, mas nós falávamos como fazer uma transição de uma tecnologia já implementada, um sistema de gestão, um modelo já existente em uma indústria, e como ela pode fazer uma transição, não sei se lenta, moderada ou rápida, para novos processos de conhecimento. Aí eu pergunto, o que vocês acham ideal? Fazer isso em uma parte da empresa? Instituir isso como uma cultura da empresa para o futuro? Testar fora, comprar pronto, combinar tecnologias entre a cultura da empresa e quem oferta a tecnologia? Rapidamente, como é que vocês sugerem que seja feita essa absorção? Porque nós estamos aqui, a partir da palestra, tomando conhecimento mais profundo, um pouco de um conhecimento que todos disseram, no futuro, no futuro, no futuro, embora já seja um presente, não talvez em escala, mas seja realmente inexorável que, nos próximos anos, tenhamos mais conhecimentos agregados para turbinar esse segmento. Francisco. Bom, eu tenho a opinião com relação a esse assunto, é o seguinte, você tem um sistema fabril na empresa de vocês e existe uma nova tecnologia. O que fazer? Desenvolver essa tecnologia fora, trazer para a empresa, independente do modelo utilizado, eu acho que ninguém nessa sala aqui vai pegar um processo que está funcionando hoje, competitivo, se não for competitivo, aí tem que repensar, mas pegar um processo hoje competitivo que está funcionando e descartar. Normalmente, nesses casos, principalmente que toda mudança presume um risco, em maior escala ou menor escala, o que a gente procura fazer é implementar uma nova tecnologia, no novo produto, no novo processo que está nascendo, amadurecer aquele processo e, aí sim, verificar se os ganhos de produtividade auferidos com o novo processo vale a pena de trocar todo o sistema anterior que existia. Muito bem. Nós gostaríamos de agradecer a participação do nosso palestrante ilustre, dos debatedores, Tomadena, que nos recebeu aqui e, desde o início, nos recebe até o final desse encontro. Eu queria pedir, inicialmente, que nós aplaudíssemos os nossos convidados e que, depois, todos permanecessem aqui, o prosseguimento da solenidade. Aqueles que estão aqui estão liberados. O Alexandre Tavares retoma aí com as atividades para a conclusão. Alexandre. Obrigado, Sidney. Então, nesse momento, está encerrado o painel. Agradecemos a presença de todos. Informamos que faremos agora um pequeno coffee break, para que possamos somente preparar o auditório para a solenidade de entrega da medalha do mérito industrial.